Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. E a outra é qual? A outra é do Homem-Aranha? Vamos levar a rosa? Não, esse. Ah não, eu tenho aqui a rosa mais bonita. Não, o rosa. Olha essa aqui da Peppa, ó. Essa é do Homem-Aranha. Essa? Essa é qual? De Hulk. De Hulk? De Hulk, tá bom. É Havaiana, vamos escolher uma Havaiana bem bonita. O que é isso? Mostra o que você passou o batom. Mostra o batom. Tem que ver. Cadê o batom da flor? Faz assim, ó. Batom. Bom dia, bom dia, bom dia, buenos dias. Deus abençoe nosso dia, bora pra cima. E ó, rodamos com notícias maravilhosamente boas. Estamos em 18 no Spotify, com a música Minha Ex. Bora pra cima, clica no link e bora escutar. Vejo um negócio com vocês, sobre a ventosa. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Tá bem ruxo. Dos famosos artistas de vermelho? Não, pode cair, João. Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Olha lá. Não, ninguém tá vendo. Assim, dói. Não vou falar pra vocês que não doeu. Mas é o que eu falei. Massagem na mão já dói aqui. Porque eu sou bem, 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 bem travada. Tipo assim, nível extremo. Então, qualquer massagem que faz com a mão já dói. Colocou a ventosa? Doeu? Aguentei a dor. Quietinha. Porque, graças a Deus, eu tenho essa qualidade. Tipo assim, eu... Quando eu sei que tem que fazer o negócio, pode ser ruim, pode ser bom, eu vou ter que fazer. Então, tava doendo, mas eu falei, não, vou ter que aguentar porque vai ser bom pra mim. E, graças a Deus, foi bom. Então, é isso. Deixa eu falar com vocês sobre a ventosa. Continuando. Tá bem roxo, ó. Mas isso... Eu não senti dor de cabeça ontem. Não senti dor de cabeça hoje ainda. Tirou a dor de cabeça real. Tipo assim, eu... Acho que o meu tá roxão desse jeito. Porque eu realmente sou muito travada aqui nessa área. A Alexandre tava soltando a mão, tudo que você tava soltando a mão, nunca dava. Aí ela levou a ventosa e fez. Ela salvou a minha vida, tá? Não senti nada... Não tomei remédio pra dor de cabeça ontem. E aí, pessoal? Hoje tô ótima. Acordei maravilhosa. Fiz 45 minutos de esteira, plena. Razou, viu? Arnete. E ó, já estou aqui pronta. Make, cabelo. No meu dor de cabelo ainda tem que tirar as presilhinhas. E é isso. Parece que hoje eu fiquei pronta mais rápido. Olá! 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 Cheguei em São Paulo e nem postei pra vocês que eu cheguei. Mas é porque o avião fez um barulho diferente na hora que a gente tava pousando. O meu rabo... Passava nenhum Wi-Fi, Bi. E o avião falou num... Tipo assim... Tipo assim... Repetidamente a mesma palavra. Falei... Bom, agora... E a gente tava bem baixo já. Aí eu já saí meio desnorteado do avião. Aí eu vim aqui e tô aqui. Tá tudo bem. Graças a Deus. Bora começar. Pegamos. Graças ao bom e belo Deus. Nossa, gente! Que delícia! Pedir espetinho com arroz, tropeiro... Acho que não tinha tropeiro. Aqui em São Paulo não tem, né? Pedir salpicão, pedir maionese... Ai, pedir vinagrete... Comer, né, Bi? Ser feliz. Mãe, você prefere comer ou dormir? Dormir. E aí, pessoal? Sério? Estão gostando do vídeo? Eu prefiro comer. Você, né? Comer ou dormir? Dia de de seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Eu estou com uma dó de tirar essa produção. Uma dó. Tá muito lindo, sabe? Mas eu vou tomar um banho. Porque... Aí depois eu só como. Subo, escovo os dentes e ó... Vou de B, subi. Então é isso. Vamos lá. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.